Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Em Fortaleza Fortaleza, menino No Gabon da Peste Onde é que nós estamos? Para, toda hora que você me tinha no Tone Mãe, mãe Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Minha mãe, meu filho. Onde é que nós estamos? Carlos Augusto. Everaldo. Everaldo não recebeu lá no aeroporto. Feio, não. É aqui. Hoje é o primeiro dia. Nossa, está aqui. Eu quero comer. Estou com fome. Também estou. Eu estou. Eu estou. De Jericuacuara. De Jericuacuara. De Jericuacuara. Terivaldo está anteciente muito. Minha cara de mijoalha depois do avião. Para pousada é lá. Para pousada é lá. Eu espero que a bateria da câmera dupla. Tem duas. Tem duas. Tem duas. Olha como o nosso céu está ali. É isso aqui? Um do receptivo e outro do hotel. Um do hotel entra lá. Um do primeiro lado. É isso? Tchau. Tem duas. Obrigado.